Oi, gente! O vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês algumas comprinhas e alguns recebidos. Eu tô com essa cara só com uma base, assim, no rosto, porque eu tô testando algumas coisas da Natura. Foca em mim, câmera, querida. Foca em mim. Focou. Agora focou, né, gente? E eu tô testando a nova base HD da Natura, gente, o blush, o pó e esse batom também que eu recebi lá da lojinha da Lívia. A Lívia tem espaço online da Natura e ela tem o frete grátis acima de R$ 9,90, gente. Então, se vocês quiserem comprar alguma coisa da Natura, passem lá na loja da Lívia, tá? Tem cupom de desconto que é ETL, em letra maiúscula. Mas depois eu vou mostrar as coisinhas da Natura, gente. Agora eu quero mostrar umas coisas que eu comprei. Comprei naquela atacadão das maquiagens, que é uma loja que fica lá em São Paulo, mas eles mandam pra todo o Brasil. Eu gostei dos preços e aí resolvi comprar lá. Comprei essa base, duas bases, gente, da Adversa. E tem vídeo aqui no canal já mostrando essa base, minhas primeiras impressões dela. Eu comprei a cor R$ 250 e a cor R$ 350 e paguei R$ 12,90 por cada uma dessas bases aqui. Comprei, gente, dois corretivos da Visela, na cor R$ 13 e na cor R$ 2. Também tem vídeo mostrando esses produtos pra vocês aqui no canal. Olha que coisa linda que eles são. E eu paguei R$ 27,50 por cada um desses produtos aqui. E tem também, gente... Comprei também a base, tá? E tem vídeo mostrando, inclusive, a base junto, ó. Que é essa base aqui. A base da Visela... Deixa eu ver quanto que eu paguei aqui por ela. A base eu paguei R$ 31,50 e comprei na cor número 3, tá? Algumas pessoas acham parecida a embalagem da Visela e da Adversa, né, gente? E tem mais a Dala ainda, que também é parecida e todas são bases veganas. Mas a da Adversa, como vocês viram, ela é mais barata, né? Ela é R$ 12,90. E aí essa aqui foi R$ 31,50, tá? A da Visela é um pouco mais cara e eu particularmente gosto mais da da Visela, tá? Não que a da Adversa seja ruim. Ela não é ruim. Mas essa aqui, o acabamento na pele é mais bonito. Ela não marca nada de linhas, assim. Ela é a cor dela. Tudo eu gostei mais mesmo da Visela, tá? Se vocês quiserem um vídeo falando da base da Visela, da base da Adala e da base da Adversa, vocês comentem aqui abaixo, tá? Porque são as três bases veganas baratinhas aí, né, que todo mundo gosta. Enfim. Comprei também na Takedão das Maquiagens, gente, o meu Blurzinho querido, na cor 03, da Adala. Ó. Vem nessa embalagem aqui. E que produto maravilhoso. Eu tô apaixonada por ele. E eu paguei por ele R$ 26,90. Muito bom, gente. Eu tô adorando usar esse produto. Comprei também, ó, o gel delineador da Adala, gente. Ele é pretinho. Eu ainda não abri. Ainda não testei. Mas eu paguei por ele R$ 19,90, gente. Eu vi algumas pessoas dizendo que ele era muito bom. Aí resolvi comprar. E comprei também essa base aqui. Só porque eu vi ela lá no site, fiquei curiosa. Só de louca. Na cor 03. Dessa marca aqui, de Hermosa. Não conheço. Nunca ouvi falar. Mas como eu enxerguei e ela custava R$ 9,90, eu comprei. Diz aqui que é uma base Pro Matte Waterproof. Né? Resistente à água. Então, mais uma base aí pra gente testar juntas. Comprei também, gente. E já tem vídeo mostrando o dia inteiro usando ela aqui no canal. A base da Mari Maria. Tá? Tem um vídeo falando sobre ela aqui pra vocês. Paguei R$ 55,00 mais o frete. Eu comprei no site mesmo da TB Make. E a minha cor é a nude, tá, gente? Como eu falei pra vocês no vídeo, ela é uma base pra peles mais jovens. E pra quem não tem a pele muito oleosa, porque ela não segura oleosidade. E ela marca, assim, um pouco os poros e as linhas, assim. Ela não é horrorosa, mas ela não é uma base legal pra quem já tem linhas. E principalmente pra quem tem a pele oleosa, porque ela não segura oleosidade. A oleosidade brota, assim, com ela. Outra coisa que eu comprei foi essa base aqui da Natura Una, que é a base Matte Gold. Que também já tem vídeo mostrando pra vocês aqui no canal. Eu paguei R$ 85,00, se eu não me engano. No vídeo tem o preço certinho, tá? Mas é que a minha consultora sempre parcela pra mim. Daí eu nunca sei quanto que eu paguei. Se vocês quiserem comprar, gente, lá no site da Lívia, tá grátis o frete. São as compras acima de R$ 9,90. Tem desconto com o meu cupom, tá? E-T-L. E a Lívia é uma querida, né? Ela me mandou, inclusive, esse esmalte aqui que é da Natura, ó. Que é na cor castanha, gente. Olha que coisa linda esse esmalte. Ela me mandou todos os esmaltes da Natura. Então, se vocês quiserem comprar Natura aí com frete grátis, passem lá no espaço da Lívia, tá? Porque ela está me mandando os produtos. Ela está sendo um monte de gente boa comigo. Então, eu comprei essa base aqui na cor beige, claro, tá? E já tem vídeo mostrando pra vocês as minhas impressões sobre ela. Ela é uma base mais grossinha e ela marca um pouco as linhas, tá? As linhas aparecem um pouco com ela, ela é mais pesada. Eu gostei, mas assim, não é uma base que uma pessoa de 45 anos com a pele muito marcada vá conseguir usar, porque ela vai marcar um pouco mais a pele, tá? Ela é parecida com a Matifique. Acho que ela é menos seca que a Matifique. Um pouco ela marca. Eu vou fazer um vídeo falando das bases da Natura pra vocês. Comprei também o corretivo da Aquarela, na cor claro 20. Gente, essa cor é a que eu mais uso lá no salão. Então, eu comprei pra colocar, pra repor o meu, porque o meu tá no fim. Paguei R$19,90, se não me engano. Comprei, gente, a vitamina C da Tracta. Essas duas aqui, ó. O sérum facial, que é de usar no rosto. E o da área dos olhos, tá? Eles custaram, gente, R$87 cada um. As gurias da Aga Farma me deram um desconto, tá? Eles ficaram por R$60 e poucos pra mim. Elas fizeram porque a gente tem parceria. Mas eu paguei por eles, tá? Eu não ganhei. Esse aqui é da área dos olhos. E esse aqui é o sérum de usar no rosto, ó. Eu gostei muito do resultado. Tá lá no meu Instagram mostrando pra vocês o início do tratamento e depois de um mês de tratamento. Falando pra vocês tudo o que eu percebi, assim, em relação a esses dois produtos aqui. Eu nunca tinha usado vitamina C, então acredito que por isso que eu fiquei, assim, tão impressionada com o resultado. Logo com menos de uma semana de uso, gente. Minha pele clareou muito, tá? E ele ajudou muito as minhas bolsas aqui a diminuir também. Então, eu amei esse produto aqui. Eu super recomendo. Mas eu nunca tinha usado vitamina C. Se tu já usa vitamina C há anos, pode ser que tu use e não goste. Tá? Mas eu gostei muito. Já ia esquecendo de mostrar pra vocês, né? Comprei esses dois produtos aqui, que é o BT Multicover, da linha Bruna Tavares. Comprei duas cores que não deu pra usar no rosto inteiro. Comprei a cor M10 e a cor L20. Já tem vídeo mostrando pra vocês, gente, as minhas impressões sobre esse produto aqui. Ele custou R$35,90 cada um, mais o frete também lá no site da TB Make. De recebido, gente, não tem, assim, muita coisa. Mas eu recebi da H-Farma esse creme facial aqui da Nivea, que vocês sabem que eu amo. Já falei pra vocês lá no Insta várias vezes, ó. O meu já está nesse estado aqui furado. Gente, que produto maravilhoso. Ele é um creme anti-sinais. Ele é ótimo pra tu usar na tua pele, assim, antes de te maquiar. Ele não deixa a pele oleosa demais, sabe? E ele dá aquela hidratação suficiente, assim, quando tu toma um banho quente, quando tu lava a pele com um sabonete meio destringente demais. Maravilhoso, gente. Adorei esse produto aqui. Tá o preço aqui, ó, R$33,10, tá? Recebi lá da H-Farma. Recebi da H-Farma também essa esponjinha aqui que eu adorei. Ela pra deixar a cobertura da base mais pesadinha. Que é aquela esponjinha da Macrylan. Ó, gente, assim. Tem vídeo mostrando como que eu usei ela e testando ela. Aqui no YouTube, tá? É um vídeo que eu fiz lá pro Instagram. Porque nós precisamos crescer lá no Instagram também. Então me segue no Insta, gente. Me recomenda pra alguma amiga tua aí que já passou dos 35. Pra gente chamar mais pessoas aqui pro nosso canal Guria Maquiada. E lá pro Instagram também. Pras marcas começarem a me notar e me mandar os produtos, gente. Graças a Deus eu tenho parceiras muito legais aqui na minha cidade. Tem a H-Farma, tem a Mimos Make Jales, tem a Vamos de Make, né? Mas, assim, eu não recebo os lançamentos. Eu não recebo muita coisa. Então, quanto mais vocês me ajudarem, por exemplo, clicando neste momento no Gostei, mais pessoas vão chegar aqui e eu vou poder continuar com o canal, gente. Tá bom? Então, recebi essa esponjinha aqui da H-Farma. R$39,90 o preço dela. Vocês viram como aqui na minha cidade as coisas são mais caras? Depois vocês não entendem porque eu digo que eu não posso comprar tudo, gente. Mas aqui tudo chega mais caro. Ainda bem que as gurias me mandaram. Eu gostei muito, tá? Aí elas me mandaram também essa caneta aqui da Max Love. que é uma caneta delineadora. Eu achei que ela é mais ou menos, assim. Não morri de amores por ela, gente. Ó, ela é pretinha, tá? Ó. Mas não é aquele preto, assim, super preto. E ela não é muito resistente à água também, assim. Então é uma caneta pra tu usar, assim, um delineador em gel que tu aplicou, por exemplo, que já é a prova d'água. Eu gostei, mas eu prefiro caneta delineadora que seja a prova d'água. Outra coisa que as gurias me mandaram foram esses dois Lip Magic aqui, ó. Que é da Cat Make, gente. R$21,50. Tá aqui os preços deles aqui na farmácia aqui da minha cidade. E elas me mandaram duas cores. É uma cor mais douradinha. Essa aqui, ó. Deixa só eu achar aqui, gente. É a número 5, ó. É um douradinho. E essa é uma rosada. Elas são lindas. É a número 3, olha. Fica lindo usar em cima de batom mate pra mudar a cor do teu batom, pra mudar o efeito do batom, tá? Então eu gostei bastante, assim. E é muito lindo as embalagens da Cat Make, né? Olha que coisa mais bonitinha. Tem unicórnios, assim. Minha filha ficou de olho nisso aqui. Outra coisa que as gurias me mandaram foi esse primer aqui da Louis Ansi, que é um primer pra olhos. E eu gostei dele, gente. Eu acho que ele é bom. Só que é aquele tipo de primer que fica molhadinho um tempo, assim. Então tu tem que colocar no olho, esperar ele secar, pra depois tu vir com a sombra em cima, sabe? Ele é molhadinho. Ele é mais pra usar aqui no centro do olho, ou passa ele e espera ele secar. Ele demora um pouquinho pra secar. Então se tu não esperar ele secar, ele pode marcar, tá? Ele é, ó. Ele é assim, ó. Um cremezinho branco, tão vendo? Ó. E aí ele demora um pouquinho pra secar. Eu prefiro uma coisa um pouquinho mais seca mesmo, assim. Eu acho que eles tentaram fazer tipo aquele da Urban Decay, mas aquele... ele seca mais rápido, né? Ele não é ruim, tá, gente? Só tem que esperar ele secar. Aí depois ele ajuda, assim, a potencializar aí a cor da sombra. A Lívia, gente, da lojinha online, né? Vou deixar aqui o arroba da lojinha dela. Ela vende Natura online e vende Eudora online e vende Avon. Avon, eu não sei se ela consegue vender online. Mas falem com ela que ela manda pra vocês. Natura, gente, nas compras acima de R$9,90, vocês têm o frete grátis. E o que que ela me mandou? Ela me mandou três batons laqueados da Natura, que a Natura lançou. Olha que coisa mais linda. Eu adorei o efeito deles, gente. Eles ficam molhados na boca. Não é que nem gloss, que fica aquele brilho e fica escorrendo. Mas ele fica molhadinho, tá? E ele fica hidratante. Então, assim, é um batom brilhoso que tem cobertura. Não é gloss, porque gloss não tem cobertura, não tem cor, né? Ele tem cor, tá? E ele é muito lindo. Eu fiquei super feliz que ela me mandou esses produtos aqui. Me mandou também esses dois produtos aqui da Aquarela, gente, que é o BB Cream Matte. Ela me mandou o Médio 24 e o Claro 24. Eu gostei, só que eles são produtos bem levinhos, assim. Sabe aquele produto pra tu ir na academia, pra tu ir no mercado, passar rápido uma coisa no rosto, pra não sair com a cara pelada, assim? Eu gostei, mas ele é um produto que eu acho que funciona melhor pra adolescentes, pra pessoas que não têm a pele, assim, já... Com manchas, por exemplo, como eu tenho, tá? Ele é bem legal pra uso no dia a dia, assim. Só ele não é muito sequinho, ele não segura muito a oleosidade. Ele é um pouco mais hidratante. Eu vou testar ele mais um pouquinho agora, quando esquentar. E aí vocês me contem se vocês querem resenha. E vamos ver se ele vai continuar na revista também, né? Outra coisa que ela me mandou foram todos os esmaltes da Natura, gente. Todos os esmaltes. Agora, esse aqui que eu apliquei na minha unha, tá lá na minha bolsa. Esqueci de pegar ele. E a base, ela me mandou a base dessa linha aqui, gente. E assim, ó, calei a minha boca, porque quando eu vi que a Natura ia lançar esmalte, vocês começaram a comentar, testa esses esmaltes da Natura, Ete! E eu, uff, vou eu lá ter que testar esmalte, que não vai durar na minha unha, porque nada dura na minha unha, porque eu faço todo o serviço dentro da minha casa, né, gente? Eu uso luva, obviamente. Não vou limpar vaso sem botar uma luva na mão, né? Não vou lavar a louça com água quente sem botar uma luva na mão. Mas, gente, a luva também resseca a pele da mão e estraga a unha. Então, se tu usa a luva, estraga. Se tu não usa a luva, estraga também. Eu uso luva, aquelas amarelinhas, compro tamanho P, e o esmalte não dura muito na minha mão. Pra ajudar, eu lavo meu cabelo todos os dias, lavo o cabelo da minha filha e maquio no fim de semana. Quando eu maquio, a minha unha perde o brilho e, geralmente, eu saio do salão sem as pontas do esmalte, porque de segurar esponjinha, de lavar a mão entre uma cliente e a outra, estraga, assim, a unha. E aí, o que eu pensei? Vou ter que testar esmalte da Natura, vai ser uma porcaria, vou ter que falar mal ainda por cima. Gente, falar mal como? Vocês não têm noção da duração desses esmaltes, gente. Eles são muito bons. Tipo os esmaltes antigos da Vult, aquela fórmula antiga da Vult, que era maravilhosa, que durava horrores na unha. São esses esmaltes da Natura. Maravilhosos mesmo, assim, eu amei a duração. Já testei esse pitanga, eu ainda não testei, mas lá no meu Instagram tem foto de tudo que eu tava usando, tudo que eu testei, eu sempre coloco no Stories e mostro pra vocês, tá? Hoje, por exemplo, eu tô usando esse aqui que é o Castanha, que eu disse pra vocês, ele é um rosado muito lindo. E a base fortalecedora é maravilhosa também, ela deixa realmente a unha mais fortezinha. E aí, gente, se vocês quiserem comprar, por favor, comprem lá com a Lívia, tá? E sigam a Lívia e digam que vocês foram até lá por minha causa, porque ela tá me ajudando. E se ela tá me ajudando e vocês ajudarem ela e vocês tiverem que comprar alguma coisa e comprarem com ela, a gente vai continuar com essa parceria aí e eu vou ficar feliz em ter conteúdo pra mostrar aqui pra vocês. Se eu não tivesse gostado do esmalte, eu teria dito pra vocês, tá? Porque eu não ia recomendar esmalte que não presta, gente. Além dos da Natura, eu só gosto dos DNA e dos da Anitta. É só o que dura na minha unha, nada mais dura na minha unha, tá, gente? Então esses aqui eu adorei, ele dura mais que os esmaltes da Anitta na minha unha. E muitos de vocês comentaram isso quando eu postei que tinha recebido lá no Instagram. Vocês falaram que ele durava horrores e, gente, que coisa boa. Então, realmente, a Natura acertou nessa fórmula aí dos esmaltes. E aí, pra terminar, gente, a Lívia me mandou a nova base HD Fluida, que é a que eu tô testando hoje. Essa aqui é a cor bege claro. Como vocês podem ver, não tá clara, tá? Eu tô com cor de verão. Essa aqui seria a minha cor de verão. Ela vai me mandar a bege translúcido. Eu não sei pra quê, gente. Eu falei, não precisa, Lívia. Eu troco, eu troco. Mas ela quer me mandar porque ela é uma querida. E ela me mandou também, gente, a bege médio. Ela me mandou duas cores de base. Vocês têm noção que pessoa maravilhosa que ela é? Então, por favor, sigam ela, gente. E se tiver que comprar alguma coisa, compra com ela, porque ela tá me ajudando muito, tá? Aí ela me mandou também, gente, o pó novo da Natura. Estão prontas para ter um colapso? Olha o estojo, gente. Olha o estojo. Ele é um rosê. Aqui ele é pinhão. E aí tem o pó, com esse baita espelho. E tá escrito UNA ali dentro, ó. Lindo! A Natura, assim, ó, arrasou nessas embalagens. Muito bonita. Aí ela me mandou também o blush, que é na mesma embalagem, só que ele suja da gente ficar encostando a mão, né? Assim, na frente. Mas não tem problema, porque é muito bonito. O blush que ela me mandou foi o bronze perolado. Olha que coisa linda! Linda! Ele é muito lindo. Eu usei bem pouquinho dele, porque eu já tava bronzeada demais com a base. Mas aí quando ela me mandar a bege translúcida, eu vou gravar outro vídeo mostrando pra vocês, testando com vocês. E vou usar ele, vou usar o pó direitinho. Aí vocês vão conseguir ver direitinho a cor dele, gente. Mas ele é muito bonito, olha. Ele é bronze, ele é um bronzezinho leve, assim, ó. Que fica bonito, sabe? Aquela corzinha de verão. Eu amei. E a embalagem, gente, que cara de rica, que cara de gringa, né? Natura, se puxou. Aí ela me mandou também, gente, um batom da linha Una, a nova embalagem do batom. Olha que coisa mais linda! Que é ele que eu tô usando, gente. A cor dele é a Rosé 2C. Ele é muito hidratante. Ele tem aquela fórmula que trata a boca da gente. É muito fácil de passar. Eu sempre gostei e sempre usei esses batons da Natura Una. Sempre recomendei pra vocês, vocês sabem disso. Eu não estou mentindo. Porque eu gosto da hidratação. Eu gosto da maneira como ele deixa o lábio. Ele deve ter até fator de proteção solar, gente. Tem. 25. Fator de proteção solar, 25. Então, é uma embalagem muito linda. Vale a pena pela embalagem. Vale a pena pelo produto também, tá? Eu amo esses batons da Natura. Não diz aqui o que ele faz, gente. Manteiga de cacau bioativa que estimula a produção de colágeno e ceramidas de passiflora que restauram, recuperam e hidratam os lábios. E também tem tecnologia anti-sinais, gente. Ele tem 10 benefícios, esse batom. 10 benefícios. E realmente, eu tava com o lábio bem ressecado hoje de manhã quando eu apliquei ele. E a minha boca tá bem boa, ó. Bem bonitinha, bem gostosinha. E olhem a base, gente. Eu apliquei de manhã. Agora são 4 horas da tarde. Eu apliquei antes das 11 horas. E olha, não tá marcando nada de linhas. A pele tá bem natural, tá uma pele bem bonita. O pó não aumentou as minhas linhas, tá? Só que ele é um pó que adiciona cor. Ele é um pó que adiciona cor. Então tem que cuidar da cor que tu vai comprar, tá? Se tu for clara, tu compra a cor mais clara. Que daí vai funcionar em ti. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Olha, gente, o pó. Ó. Ele tem uma corzinha. Tão vendo? Ó. Então, cuida pra tu comprar certinha a cor, porque ele adiciona a cor. Mas ele é fininho. Ele não tá marcando as minhas linhas. E a base é maravilhosa. Pra quem tem pele seca, pode se jogar sem medo nessa base aqui, gente. Acho que ela vai ser muito boa pra mulheres de pele madura mesmo, sabe? Mulheres que tem pele com linha já, assim, marcação, mais de 45 anos. Acredito que dá pra usar, porque parece que essa aqui é a mesma base de efeito lifting. Aquela base que a Natura já tinha, sabe? Uma base de efeito lifting, que era bem hidratante. Parece que é a mesma. Eles só mudaram mesmo a embalagem, assim, e melhoraram um pouquinho a fórmula. Então a base fluida HD funciona pra pele seca e funciona pra peles maduras. Espero que vocês tenham gostado, gente. Até o próximo vídeo. Tá acabando minha bateria. Clica no gostei e te inscreve. Tchau, tchau.